Vocês sabem o que é o personagem favorito um do outro? Sim. A Leslie. A Leslie. E por quê? Conta um pouco. Como é essa história? Ah, vai começar. Eu começo? Pode ser. Há um tempo atrás a Monton fez um evento na página dela, que eu e ele participamos. Foi aí que a gente se conheceu. Pelos comentários da publicação, começamos a conversar, a gente se adicionou no jogo, jogamos, e assim foi criando a nossa amizade. Eu fui lendo e vendo que ele tinha algumas coisas que batiam com os meus pensamentos no jogo também, e falava um pouco da trajetória dele com a Leslie. Justamente através da história dele, eu tomei a iniciativa de me expor também e falar um pouco sobre essa minha parte com a Leslie também aí no Mobile Legends. O jogo em si já propõe essa questão de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades. É um jogo que você basicamente não consegue jogar sozinho. É um lugar de conforto para muitas pessoas. Eu particularmente amo estar ali no meio desse jogo, me comunicar com os meus amigos, o Mobile Legends me abriu várias oportunidades. as pessoas estão ali dispostas a te ajudar, até um bom dia mesmo a gente acaba recebendo no jogo. Eu tenho um sonho assim, de se tornar, quem sabe, um streamer oficial da Muntum, que eu gosto de fazer live, que eu gosto de estar ali para ajudar as pessoas. às vezes a gente está num dia ruim, aí abre uma live e entra as pessoas lá, aí fala uma palavra bonita para você, dá uma palavra de motivação e isso torna o seu dia escuro e cinza num dia colorido e muito bonito. É verdade. Ele é incrível fazendo essas lives deles aí. e quem tiver com um dia ruim, você pode assistir, que você vai sair de lá, nossa, maravilhado. Eu comecei com a expectativa de apenas usar alguma coisa para passar o tempo e hoje eu tenho vontade sim de ser pro player. Eu tenho vontade. Tem que estar sempre ali ligado para a gente ir conseguindo melhorar e conquistar aí ranks altíssimos. Eu queria agradecer muito ao Mobile Legends por essas incríveis oportunidades que ele me concedeu e tem me concedido cada vez mais de ter saído na página deles uma vez. Eu fiquei muito feliz e agora de estar aqui com vocês é algo muito especial, assim, que eu não tenho nem palavras para definir direito o que eu estou sentindo nesse momento. É, e é isso que a gente quer transmitir para todos vocês. Essa felicidade, esse encontro, a oportunidade que o Mobile Legends está dando para todos esses players que participam de eventos, que ganham coisas, compartilham bastante. independente da proposta dentro da sua gameplay, existem muitas outras coisas que você pode explorar dentro do jogo, inclusive a questão da amizade, que acho que é uma das melhores coisas. Sim, a amizade é a melhor coisa que o Mobile Legends proporciona para a gente. Verdade. Verdade. Música NOS attacked